e tem duas perguntas parecidas aqui sobre o problema da aliança né o problema da aliança o seguinte isso nós falamos em inúmeras oportunidades você pode fazer aliança com quem quer que seja praticamente tudo depende da primeiro da relação de forças logicamente e segundo do dos objetivos e dos métodos dessa aliança eu vou dar um exemplo assim bem é bem fora do comum na uma vez eu falei isso daí um companheiro o nosso que era que era negro ele ficou meio chocado com a colocação né mas que tem uma concepção assim meio primitiva do problema num determinado momento a população branca da áfrica do sul que é ultra fascista que estabeleceu o apartheid e sobretudo tratava os negros assim pior do que qualquer coisa que você possa imaginar e eles foram atacados pelo imperialismo eles entraram numa guerra com o imperialismo britânico a famosa guerra dos boas é um episódio muito importante era uma luta anti imperialista estava defendendo a independência da da áfrica do sul contra o imperialismo britânico e nesse caso né não se colocou o problema poderia se colocar o seguinte problema se os negros da áfrica do sul estivessem organizados eles deveriam lutar contra com os brancos contra o imperialismo britânico sim ou não é óbvio que sim bom e aí o problema é o seguinte se eles lutassem com os brancos favoreceria os brancos favoreceria a eles essa é a pergunta chave não é tanto com quem você faz aliança mais qual que é o o caráter objetivo dessa aliança favoreceria eles primeiro que você mobilizaria os negros amplamente e já essa mobilização enfraqueceria ainda mais o domínio da população branca segundo como era uma guerra você tem que armar os negros enfraqueceria ainda mais o domínio dos brancos sobre os negros e a vitória conseguida com o apoio dos negros iria dar os negros uma posição política e social superior à que eles tinham na áfrica do sul não aconteceu isso daí pelo menos não aconteceu em grande escala mas poderia ter acontecido e o o resultado seria esse é o que aconteceu por exemplo na guerra do paraguai e todo mundo sabe que a guerra do paraguai onde o exército brasileiro recrutou aí muito muita gente da população negra para lutar na a guerra em troca da liberdade é criou na uma situação no brasil que foi a situação que deu lugar quase que imediatamente a ao abolicionismo e os militares depois da guerra do paraguai eles se recusaram terminantemente a cumprir o papel de capitães do mato contra os negros brasileiros por causa do que o que eles tinham visto na guerra quer dizer os negros né mesmo o escravo que o brasil sempre foi um país que teve muito negro que não era escravo e tudo mais mas o negro escravo com a guerra ele subiu né e no status social no país ao fazer isso daí então quer dizer você pode fazer aliança com qualquer um e quase né o mais difícil logicamente encontrar uma uma situação em que você vai fazer uma aliança com o imperialismo contra alguém isso é muito difícil e é você pode fazer aliança com gente mais direitista menos direitista de esquerda estalinista isso aquilo aquele outro muçulmano para papá tudo é possível né e agora você tem que saber muito bem que política essa aliança vai favorecer então fazer vamos pegar o caso que está colocado aqui né e no no interior do bolsonarismo concebido como movimento aos aos farsantes da que são maioria na minha opinião e aos militares que são nacionalistas de fato comandante robson que mandou essa mensagem é um caso desse ele é especialista de defesa e ele tem denunciado muita coisa contra os interesses nacionais na área de defesa recentemente ele me enviou aí uma denúncia sobre o fato de que o brasil comprou vários helicópteros de primeira geração russos né e esses helicópteros eles estão sendo abandonados apesar de serem armas extremamente sofisticadas porque o embargo norte-americano impede que o exército brasileiro compre peças para esses helicópteros né ele também denunciou o caso do almirante otto uma série de coisas que ele denunciou veja nessas questões todas nós estamos com ele que eu vou falar não a ele é bolsonarista também não sei eu não sei dizer né é em que consiste exatamente o bolsonarismo dele mas por exemplo se houver uma questão nacional importante e um setor direitista se colocar contra o imperialismo não chegar para não não vou fazer aliança aliança com você porque você é direitista não tem sentido né é a mesma coisa com a esquerda não dá para fazer aliança com o pessoal pessoal tá recebendo dinheiro do imperialismo para nós esse é o mais importante de tudo e eu tenho muita gente que fala assim não lula é direitista tudo bem lula tem um monte de coisa direitista pelo menos ele não tá sendo financiado pelo imperialismo bom ele foi derrubado o governo do pt foi derrubado pelo imperialismo e quem estava do lado de prelizar o pessoal agora aí que tá né se o pessoal não consegue entender essas linhas demarcatórias que são fundamentais não vai conseguir ter uma política séria e esse aqui é o negócio da rússia e a rússia tem um enfrentamento entre rússia e otan e aí o cidadão em vez de olhar fala assim quem que tá brigando otan rússia não ele vai lá e fala assim qual é a lei internacional quem que pisou no canteiro do outro primeiro quem que jogou uma pedra no telhado do vizinho que importância tem importância nenhuma os trotskistas por exemplo eles não eles se esquecem das colocações do próprio trotsky vou colocar duas coisas são importantes aqui nesse sentido né primeiro a gente já mencionou isso é um milhão de vezes o pessoal ignora trotsky é ao explicar né o problema da democracia do fascismo disse o seguinte vamos supor que a inglaterra democrática e entrasse em guerra com o brasil fascista de getúlio vargas de que lado os revolucionários têm que ficar do lado da democracia ou do lado do fascismo é a colocação do trotsky ele diz o seguinte nós estaríamos com o brasil fascista contra a inglaterra democrática porque o brasil é um país oprimido e a inglaterra é um país imperialista opressor e aí dá para dar bem para entender o problema de como um marxista deve ver os problemas primeiro em primeiro lugar o conflito entre as classes sociais imperialismo e burguesia nacional brasileira brasileira a mais a burguesia nacional brasileira é fascista e o governo getúlio vargas na época que trouxe falou isso era uma coisa horrível e o homem mandou entregar a mulher do prestes para o hitler e não é que ele fosse bonzinho né várias pessoas foram brutalmente torturadas tem o caso do cidadão que ele veio para o brasil para ajudar o prestes um alemão ele foi tão brutalmente torturado e ele ficou louco e ele era um alemãozão enorme que pesava assim cento e tantos quilos o cara ficou reduzido a um esqueleto dizem né só para o pessoal ficar consciente né que eles chegaram a ponto de pegar um arame e esquentar esse arame enfiar o arame no no pênis do cidadão e faz parte das denúncias do que eles fizeram imaginou um negócio desse é uma coisa monstruosa é suprimiram todo tipo de atividade política no país intervieram nos sindicatos torturaram mataram colocaram mais de 5 mil pessoas na cadeia uma coisa horrenda quer dizer trotsky sabia o que que era um governo fascista mas a a o que se coloca em primeiro lugar são os problemas vistos de um ponto de vista social segunda questão que muita gente é eu acredito que não são os trotskistas que nunca leram trotsky não deve saber disso na segunda guerra mundial trotsky não ficou do lado dos aliados e para ele era uma luta que na qual a classe operária não poderia tomar partido e porque era uma luta entre dois campos imperialistas quer dizer entre hitler e do outro lado churchill e roosevelt falou que a classe operária não tem que ficar do lado nenhum dos dois e aí e tem que entender o problema da análise do ponto de vista social e lógico hitler invadindo a união soviética você deveria ficar na defesa da união soviética contra o hitler essa é outra história que a união soviética não era um país imperialista e não dá para fazer política na base do achismo né eu vi um monte de gente falando coisas eu vi por exemplo matéria que o pessoal falava assim a posição de defesa da liberdade de expressão é aparentemente democrática não não é aparentemente democrática é uma posição democrática democracia é isso daí bom então é isso daí explica né que a coisa tem que ser vista de um ponto de vista mais é mais abrangente né essas é você fazer aliança com determinado setor pode criar uma confusão eu acho que não porque para a classe operária o que vai ter importância é o motivo pelo qual você está lutando bom e nem tanto com quem você está lutando e parou para o o pequeno burguês é doutrinário e essas coisas adquirem um papel muito grande porque eles vêm a luta de um ponto de vista abstrato e do ponto de vista abstrato questões é doutrinárias você está do lado de fulano e tal e adquirem uma importância muito grande para a classe operária os povos dos países a luta adquire um caráter de luta de vida ou morte e na luta de vida ou morte muita frescura é deixada de lado o seu país foi invadido você não vai ficar escolhendo com quem que você vai quem que vai tá do seu lado hora que você tá tirando contra os invasores é ou não é o que você sim deve ver se o cidadão está do seu lado ou não isso sim é importante mas que tipo de distinção seria essa é e depois vamos também dizer o seguinte toda essa esquerda a posição deles é a posição que o Partido Comunista tinha diante da ascensão do nazismo que que o Partido Comunista falava Partido Socialista já não falava assim mas o Partido Comunista falava o seguinte qual que é a diferença entre a ditadura atual do Brüning e o Hitler e não é tudo ditadura e não é o que o Neodoric está falando e é tudo a mesma coisa aí eu trouxe falava não burrão acorda aí burrão não é a mesma coisa se o Hitler ganhar vai ser vai passar o trator em cima da classe operária alemã e aí eles falavam a social-democracia também é fascista para falar não burrão tem que fazer uma aliança com a social-democracia não com o governo lógico que era uma ditadura mesmo tem que fazer uma aliança com a social-democracia contra os nazistas unificar as organizações operárias contra o nazismo aí fala né tudo direitista e tal como eles falam do PT hoje né e você vê a inconsequência na política do PCB não negócio é a independência de classe aí é o esquerdismo vazio de conteúdo e tem uma luta concreta acontecendo você tem que se posicionar sobre essa luta segundo o que eles estão falando a luta não tem importância tanto faz Lula bolsonaro Dória Moro Leite eu até entendo que eles pensem assim porque eles apoiaram Moro eles apoiaram o golpe então a confusão está instalada mas não é a mesma coisa e tem nada a ver Lula com Moro e tal bom então eu acho que é é um problema importante para ser discutido né E aí